Fala, fiotes! Hoje o negócio tá sinistro no canal, meu! Sim, encontramos e capturamos um vampiro, velho! Você não leu errado na descrição do vídeo, não! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com easter eggs em Red Dead Redemption 2! No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar como encontrar um vampiro aqui no jogo, né? E alguns macetes aí pra vocês não ficarem perdidos durante o processo igual eu fiquei, tá? Mas antes, já lasca o dente na jugular do like pra dar aquele empurrãozinho no canal e se não é inscrito, seja muito bem-vindo também! Conheça meus vídeos, meu conteúdo, o canal, enfim, e gostando, se inscreva, beleza? Bom, galerinha, é o seguinte, o game possui sim um easter egg muito louco e nele nos deparamos com um vampiresco dentusto cidadão, cara! O primeiro passo, né, é chegar até a cidade de Saint-Denis, ou Saint-Denis, né? Você que escolhe! Ali, há espalhado pela cidade várias escrituras, né? Nas paredes, falando coisas bem anormais, mano! E você precisa encontrá-las, ler, né? E o Arthur vai anotar aí no seu caderninho, no seu diário lá e tal! Vou deixar aqui pra vocês as localizações, beleza? Passo a passo, e depois, no final, tamo aí de novo! Be here! 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 Amém. Eu não acredito que isso está acontecendo. Se isso sai, eu estou terminado. Os permen estão arruinando minha vida. O que é isso? 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 Dali só alegria, cara. Passei a curtir uma voltinha com o danado, levar ele para dar um rolezinho pela cidade, pelo mapa e tal. A minha ideia, galera, era levar ele até o acampamento da gangue, tá ligado? Mas não deu muito certo. Chegou um momento que, eu não sei porque, bem próximo da localização do acampamento, o Arthur soltou, jogou ele do cavalo e soltou ele, velho. Não entendi nada, entendeu? Talvez não possamos levar ele até o acampamento, não sei. Enfim, ele fugiu, eu lacei ele de novo. Só que dessa vez, galera, para minha surpresa, não apareceu mais a opção de amarrá-lo. Eu só laçava, não conseguia mais amarrar. Então, já demos cabo dele ali mesmo. Vamos lá! O que você faz com isso? Detalhe, pessoal. Esse vampiro ou cara viciado em histórias vampirescas, sei lá, enfim. Esse cara esquisito é o único personagem, né, que vai dropar para a gente aí uma faca diferente. Ou seja, ou melhor, né? Essa faca é única no jogo e só esse cara vai dropar. Dá uma olhada. Será que funciona? Ah, maluco! Funciona, velho! O bagulho funciona e funciona muito bem. Bom, galera, é isso aí. Essa é a dica de hoje, o easter egg de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Bem sinistro, mas bacana também. Deu um pouquinho de trabalho, por causa daquilo que eu comentei com vocês, né? Ele não apareceu logo de cara para mim. Mas vale muito a pena, é bem interessante. Eu acho que o tempo que vocês talvez possam perder aí a procura do danado é compensador depois. Então, vai lá, pega o bicho e é só diversão. Lembrando que, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Me chamem no WhatsApp. Sim, temos um grupo no WhatsApp exclusivo para vocês no canal, né? E o link tá na descrição. Então, qualquer dúvida, vai lá, entra, troca ideia comigo, com a galera. E tem erro não, tá ok? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!